Domingaço, hoje estou aqui, o bico da turbina está pronto. Vou desformar agora para vocês verem como ficou. Vamos lá, mostram aí. Achei meio apesado. Aí dentro, bicho. Vamos ver o que vai dar. Então, deu tudo certo. É a curiosidade das pessoas. Está bem como é feita uma festa dessa? Como vocês estão vendo aqui, não é muito fácil não, é bem trabalhoso, mas vale a pena. Você vê o resultado do nosso trabalho. Aí, olha lá. Aí, a bichinha. Tão sonhada. É um sonho. Eu adoro fazer isso. Adoro viver o resultado final da minha estilhação. Grande, hein? Beijo. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, galera? Tem uns defeitinhos aqui, mas dá pra corrigir na lixadeira. É assim mesmo, tá? Graças a Deus, tudo certo. Vou dar acabamento e depois vou mostrar pra vocês aí. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aí. Em nome de Jesus, amém? Valeu.